Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Um vereador preso e o outro foi denunciado ontem. A delegada conversou com a nossa equipe. A vítima é uma adolescente de 15 anos de idade, que teria sido abusada pelo vereador, cujo nome não foi divulgado ainda pela polícia, quando tinha 14 anos. Segundo a delegada, o acusado não está preso porque a polícia encontrou muitas contradições no depoimento da vítima. Depois da prisão do vereador, houve uma segunda denúncia também envolvendo um segundo vereador. Porém, com as investigações, a vítima apresentou várias versões. Nós fomos até em Amundá, ouvimos várias pessoas, ouvimos a vítima. E diante de várias versões dadas por ela, o procedimento foi encaminhado à justiça e vai ficar a critério do Ministério Público. Eram esses os destaques aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza, que trouxe as notícias lá de Parintins e também ali de Amundá, nas Redondezas. E Tadeu de Souza sempre traz para a gente essas informações. Lembrando para você que está do outro lado, que desde segunda-feira, dia 9, as aulas no Estado, as aulas das unidades estaduais, voltaram normalmente depois de 16 dias em greve, onde o governo do Estado, o governador, fez um acordo com os professores que estavam paralisados aqui na capital e em 25 estados. E eles retornaram às aulas, retomaram às aulas na segunda-feira. E eles irão, obviamente, recuperar todo o calendário escolar, porque foram 16 dias sem aulas, eles vão ter que repor esse período de aulas, tá? E por falar em escola, por falar em aula, vamos tratar de um assunto árido. É um assunto chato de lidar, mas ele é inevitável. E os pais precisam, antes de mais nada, antes da gente entrar nesse assunto, abrir a cabeça com relação a essas agressões verbais e agressões psicológicas que os filhos sofrem. É muito importante que os pais fortaleçam a personalidade desses filhos, entendam essa personalidade, para poder fazer com que os filhos consigam se defender e defender o seu estado psicológico diante da escola e diante do mundo, perante o mundo. Para isso, nós vamos conversar agora com a professora doutora Cléo Fantê, que é especialista em bullying escolar. E a gente precisa discutir. Bullying escolar, acho que é uma redundância, porque o bullying sempre acontece na escola? Bom dia, antes da escola. Aliás, boa tarde, o relógio acabou de virar, boa tarde. Boa tarde. Nem sempre acontece na escola o bullying. Ele acontece em outros contextos, como por exemplo, nos condomínios residenciais, onde as crianças convivem, nos cursos, nas agremiações, também na internet, que a maioria dos casos acontecem na internet. Então é importante que pais, que professores, os responsáveis pela educação de filhos, fiquem atentos às relações sociais. E a gente tem que entender que bullying não é doença, que bullying não nasce com a criança. A criança aprende a fazer bullying. E aprende onde? Num primeiro momento em casa, com a educação, com os modelos oferecidos pelos pais, os parentes. E depois, num segundo momento, na escola, onde é o local de intensa convivência. A gente tem agora nos cinemas, que a gente acabou de assistir, acabou de sair, não sei se ainda está no cinema, mas eu assisti já na TV, o filme Extraordinário. É o filme com uma criança que foi educada nos primeiros anos de vida dela em casa. A atriz é a Julia Roberts, que é a mãe, e o Owen Wilson, que é o pai. E é uma criança que nasceu com uma deficiência, ele precisou fazer várias cirurgias, e eles resolveram colocá-lo na escola. E ele, num primeiro momento, sofreu bullying à torta e à direita, do início ao fim. A senhora chegou a assistir esse filme? Olha, eu li o livro e indico para as escolas, que também indiquem para os seus alunos. Excelente livro, e o filme, é claro, é um resumo desse livro. É um resumo desse livro. E o que ficou muito característico, puxando isso que a senhora está dizendo aí, que o rapaz que fez o bullying com a criança, que ele conseguiu vários amigos, inclusive ganhou um prêmio na escola, e o rapazinho que fez o bullying, um dos colegas que fez o bullying, o diretor, conversando com o pai e com a mãe, percebeu que era realmente fruto de uma educação extremamente traumática, porque a mãe tinha tomado a iniciativa de tirar da foto da escola o personagem da foto que ficava no balcão da família. Então a gente vê muito que os pais influenciam os filhos, é a primeira influência dos filhos para poder fazer esse bullying na escola. Isso pode acontecer. Quanto a da certeza, a desagregação familiar é um dos motivos do problema do bullying, assim como a ausência de limites, de regras estabelecidas dentro de casa, e sobretudo de modelos, porque os pais são espelhos para os seus filhos, e aquilo que os pais fazem, nem sempre por meio da verbalização, por meio da fala, mas pelas expressões corporais, faciais, pelos gestos, pelos comentários que se fazem. Então a criança, ela vai aprendendo, e nesse processo de aprendizagem, ela imita o adulto. Então é importante que os pais observem que modelo eles estão oferecendo para os seus filhos. E nós temos modelos, por exemplo, do autoritarismo, o uso da violência, da humilhação, do constrangimento, mas por outro lado, da permissividade. Então as crianças fazem aquilo que elas querem, os pais acabam sob o domínio dos próprios filhos. Hoje nós temos crianças que são verdadeiras tiranas, e dão ordens, os pais acatam, e isso tem uma influência muito grande no comportamento dessas crianças na escola. Porque quando chegam à escola, então elas acreditam que seus coleguinhas também têm que se meter aos seus domínios, aos seus manos. E é onde começa o bullying. Os pais acabam tentando suprir essa ausência deles em casa. Hoje em dia nós temos uma família diferente da família da minha avó, da família da minha mãe, onde a mãe ficava em casa educando os filhos, estava presente ali o tempo todo. Filhos esses que não tinham brinquedos, não tinham tecnologia, tinham que ir para a rua para poder sociabilizar, brincar na rua de amarelinha, brincar de queima, barra bandeira, de queimada. E isso tudo fazia com que essas crianças sociabilizassem, e criavam ali uma sociedade amistosa, uma sociedade de paz. Hoje nós vemos a figura do pai e da mãe saindo de casa para poder dar mais conforto para os filhos, e eles acabam trazendo essa, suprindo essa ausência justamente com essa permissividade. Como é que o pai tem que conduzir isso? Porque eu disse agora aqui um exemplo do filme, nós trouxemos aqui, eu falei agora no intervalo, que nós temos uma tríade, né? Nós temos o autor do bullying, a vítima do bullying e a testemunha, aquele colega que nem é a vítima do bullying, nem é o autor, mas está ali rindo, está ali incentivando e está, da mesma forma, não defendendo aquela pessoa. Em casa, como é que os pais conseguem identificar essa tríade, como é que conseguem educar os filhos? Explicando para quem é o autor que ele não tem que fazer, para quem é a vítima, como tem que reagir, para quem é a testemunha, o que deve fazer. Em hipótese alguma, a família tem que incentivar ou responsabilizar, porque às vezes a criança que sofre o bullying por ser obesa ou por ser magra demais ou por uma série de fatores, os pais às vezes responsabilizam a criança por sofrer o bullying. Por outro lado, muitas vezes são os próprios pais que incentivam e até ensinam as crianças a colocarem apelidos, a humilharem os colegas e a testemunharem, muitas vezes, são aqueles pais que dizem, olha, não se meta em confusão, eu não quero você envolvido em confusão. Faça de conta que não vê, que não sabe de nada. Então, é essa tendência que nós adultos também temos de não denunciar, porque nós não queremos nos envolver com os problemas alheios. Quando, na verdade, aquilo que acontece com uma criança vizinha, tem uma influência muito grande com a nossa criança. Aquilo que acontece com o meu vizinho tem uma influência comigo. Porque se aconteceu ali, pode acontecer aqui. Então, nós vivemos desconectados no individualismo, no egoísmo, cada um olhando para o seu próprio amigo, sem lembrar que nós vivemos em comunidade, em sociedade, e que a cultura de paz é o fator principal. Então, é tratar bem o outro, tratar com deferência, com respeito, ser solidário. Então, trazer para dentro das famílias a cultura de paz. E, principalmente, o diálogo, porque a tendência dos pais é não dialogar. Então, eles não têm tempo, trabalham demais. E, quando a criança quer falar alguma coisa, não tem tempo para isso. Então, os pais precisam observar os sinais que as crianças emitem. Por exemplo, a criança que é vítima de bullying, ela já tem o seu retraimento próprio, então, ela se fecha cada vez mais às relações, ela apresenta sintomas no momento de irem para a escola, como dores de cabeça, febre repentina, taquicardia, sudorese, vômitos. Então, uma série de sintomas no momento de ir para a escola. E, quando isso é frequente, é importante que os pais comuniquem à escola, troquem informações para ver o que está acontecendo nesse espaço. Olha, lembrando que você que está aí do outro lado, pode ligar. A gente não tem tempo para você ligar no 3307-3951 e 3307-3952. Nós estamos recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a professora e doutora em bullying, Cleo Fantê, que vai trazer para a gente, está trazendo para a gente alguns esclarecimentos, principalmente para os pais que precisam saber como conduzir isso, como lidar com essa situação, onde as crianças acabam sendo, umas vítimas dos outros colegas, o autor vítima de uma criação que já recebeu em casa. Então, a gente não pode culpar a criança pelo que ele está imitando, pelo que ele aprendeu dentro da própria casa. E, principalmente, como o pai deve conduzir tudo isso. No caso de uma testemunha, a senhora já acabou de falar que, e eu sempre digo isso, criança e idoso é de responsabilidade da sociedade. Então, eu sempre me meto em criança e idoso quando é o caso. Agora, como é que o pai pode reagir para poder lidar com a criança que está sofrendo bullying? Como é que é a conversa com a criança? Bem, os pais precisam compreender que essa criança merece cuidados e nem sempre a família tem condição de dar esse atendimento. Então, nós recomendamos que se busque profissionais, principalmente de ajuda, os psicólogos, porque se essa criança sofre bullying, é porque ela tem uma fragilidade. E essa fragilidade pode ser a insegurança e a insegurança vem pela dificuldade de confiar em si mesma ou em decorrência da própria superproteção familiar. Então, é preciso que se busque um profissional para que possa ajudá-la. Agora, nós temos que pensar também que a nossa tendência é sempre ver os nossos filhos como vítimas e nunca como autores. E, na verdade, muitas vezes, os nossos filhos são os autores de bullying. Então, como lidar com essa situação? Primeiro é a aceitação. Os pais aceitarem que, sim, os seus filhos estão passando por determinadas circunstâncias que os levam a intimidar, a perseguir, a bater em seus colegas. Agora, por quê? Quais são as causas? Então, é observar, mais uma vez, o seu próprio comportamento, os seus modelos, esse espelho que a criança está se vendo na figura dos adultos e também tentar sanar, mudando os comportamentos, as atitudes, estabelecendo o diálogo com a criança e, principalmente, orientando. Por outro lado, quando nós falamos nas testemunhas, o papel principal para se acabar com o bullying é a testemunha. Quando a gente dá o empoderamento a essas testemunhas, ensina essas crianças a saírem dessa posição de neutralidade ou de omissão e fazer com que elas se posicionem contrárias ao bullying, na verdade, o autor, ele enfraquece, porque o que dá fortalecimento ao autor é a plateia. Então, se não tem plateia, não tem espetáculo. Então, se não tem risada, se não tem aplausos, então acabou o show. Então, quando os espectadores, eles são treinados, obviamente, pelos adultos, pela escola, formam grupos de alunos solidários que percorrem o horário de recreio, que auxiliem, que dão apoio, que dão conforto e que se posicionam contrários. Falando, você não pode fazer isso, Falando, você não deve fazer isso. Então, há um fortalecimento da escola. É igual a situação do apelido. Quanto mais você se incomoda com o apelido, mais ele pega. Então, é muito importante ter uma frase, só para a gente aqui encerrar, porque eu gosto, quando eu recebo um entrevistado, porque eu me coloco na situação de muitos pais que estão vivendo isso em casa. E sempre a gente tem uma parte da nossa vida que acabou passando por isso também. E eu vi num desenho, um desenho da Mulan. É muito importante que os pais também eduquem os filhos vendo o desenho, porque tem muita notícia, muita coisa boa que é passada ali. E o imperador tem um momento que ele é atacado lá porque está querendo tomar a China pelos hunos, e ele diz assim para o imperador, ajoelhe! E aí o imperador diz, por mais que o vento sopre, uma montanha nunca se dobra ao vento. E ele se manteve ali íntegro, em pé, com o posicionamento dele firme diante de uma ameaça. É bem magrinho, bem mirradinho o imperador naquele filme. E isso é muito importante porque independente da sua composição corporal, se você é alto, se você é baixo, se você é magro, se você é gordo, o que vai determinar você é a força do seu caráter, é a força do que você está construindo por dentro. Rapidamente, só para a gente encerrar, o cyberbullying funciona nas mesmas regras do bullying da escola normalmente, de rotina? Olha, com toda certeza, só que o cyberbullying é ainda mais grave que o bullying. Porque uma vez que o bullying acontece no espaço restrito de convivência, o cyberbullying não, é num ambiente muito amplo, onde qualquer um pode vir a ser alvo. não só aqueles que são diferentes do seu aspecto físico ou social, mas até aquele menino mais bonito, mais inteligente. Então, hoje, o cyberbullying não escolhe diferenças. E sim, eles se respaldam na falsa sensação do anonimato, da impunidade, aqueles que praticam e elegem qualquer um. Lembrando que, hoje, a tecnologia consegue identificar qual foi o computador que saiu aquela informação por meio do IP. Tem toda uma forma de você rastrear e isso é importante que se diga aqui para os espertinhos que se acham espertos e que acham que nunca serão identificados e nunca serão encontrados. Dá para encontrar, dá para achar sim. Então, vamos manter aí esse comportamento, comportamento digno e de respeito com todo mundo. Muito obrigada pela conversa, professora. A gente não ficou aqui, a gente chama de professora, chama de doutora. Chama dos dois, porque os dois são muito importantes aqui para a nossa criação. Eu que agradeço pela participação. Dê um último recado para quem está em casa, uma última recomendação para os pais que estão assistindo a gente. Bem, os pais que estão nos vendo, que observem mais uma vez o seu próprio comportamento, que auxiliem, que orientem os seus filhos e que conheçam, busquem através do conhecimento que é a melhor forma de prevenção. E hoje nós estaremos ainda lá no colégio Idaã, no Teatro Manaara, às 19 horas, para falar com os pais, com os profissionais e com os estudantes. E é esse o nosso motivo de estar aqui em Manaus pela primeira vez. Pela primeira vez. Qual é o horário? 19 horas? 19 horas. Lá no Teatro Manaara. Para, né? A partir das 7 da noite a gente tem que pagar ingressos, só chegar lá e conversar. Não, é um evento exclusivo para as escolas Idaã. Que é justamente quem tem os alunos matriculados Idaã, que vão até lá para poder obter outras informações. Isso mesmo. Que iniciativa positiva da escola. Olha, gente, 12 horas e 14 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou a hora. Chegou aquela hora da gente conversar com o Emerson e principalmente ver o Emerson entrando na sua casa, na minha casa, agora, no ar. Oi, Márcia! Você conhece o Joaquim? Você conhece, telespectador, o Joaquim? Apresento a vocês o Joaquim. Esse é o Joaquim, né? E o Joaquim é o verdinho. O Joaquim é o verdinho. E esse? É o Diogo. É o Diogo. Está aqui o Joaquim. Não é de brinquedo, viu? É o animalzinho de estimação dele, não é isso? É, olha só que bacana. Que lindo. Só fica um pouquinho distante do titio aqui, por favor. Gente, é o seguinte. Esse aqui é o quê? O famoso o quê? Esse aqui é o famoso caudaço. 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 É feijão, verdura e frango. Está certo. Oferecendo para quem? Para sua mãe? Isso, para minha mãe. Não sei onde ela está, mas eu com certeza ela pode estar me ouvindo, não tem? Vou assistindo. Vou assistindo. Está certo. Qual o seu nome? Eu me chamo Sabá. Ah, é o famoso o quê? Sebastião. Sebastião, o famoso? Ferreiro, sucateiro. Sucateiro aqui da área. Obrigado, meu amigo, pela audiência, viu? Obrigado pela participação também aqui. Rapaz, é um camaleão aquilo, né? Enfim, eu pensei que fosse de brinquedo. Telespectadora do Programa da Comunidade. Tudo bem com a senhora? Está bom. Qual é o seu nome? Antônia. Dona Antônia. Posso entrar na sua casa? Pode. Pronto. Eita, é muito ovo, né? O que é isso, gente? Vocês vendem ovo aqui, hein? Vendem. Quanto é a cartela? Dez. Dez reais. Olha aí, cartela de ovo. Só dez reais. É o branco. Esse aqui é o tipo A ou o tipo B? É o tipo A. É o B, né? Olha aí, dez reais. Vamos ver aqui, entrar aqui no quarto dela. Estamos ao vivo aqui no programa da Comunidade, porque todas as quartas e sextas-feiras temos aí prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Eu acho que eu vou levar uma para o Ricardinho, viu? Uma cartela aí para o Ricardinho. É o seguinte, minha amiga, vem aqui. Vem aqui, quero entrar aqui na sua cozinha. O menu do dia. Feijão, arroz, macarrão e bife. Eu pensei que fosse feijão, macarrão, arroz e ovo. Está aqui, olha só. Esse macarrão vai já temperar, né? É. Coloca o cheiro verde aqui, o alho. Fica top, viu, amiga? E aqui, está com pressão. Isso aqui é a carne? Feijão. É o feijão. Quanto tempo você namora aqui no bairro? Quarenta e poucos anos. Vem criança, né, para cá, né? Adolescente. Aliás, veio recém-nascida. Isso. Para cá, né? Ah, que bacana. É casada? Casada. Quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. Beijo aí para o marido aí. Reginaldo, um beijo. Pronto. Minha amiga, vamos aqui para a sala aqui, que eu quero te fazer uma seguinte pergunta. Você sabe que nós temos o programa da comunidade, nós temos o diretor, o diretor que é o diretor geral do nosso programa. Ele está de volta. E é o seguinte, eu quero saber qual é o nome do nosso eterno diretor. Qual é o nome? Hã? Vocês esqueceram o nome? Pelo amor de Deus. E aí, gente, eu dou uma dica para eles aqui. Ivã? Ivã? Rapaz! Nascimento. Pronto! Estou ganhando. Que isso, gente? Vocês esqueceram? Esqueceu, é? Está certo. Ganhou! Aqui, ó. Como é que é? Ivã Nascimento. Pronto, ganhou. Aí, esse presente aí da loja de variedade Salmo 91. Obrigado pela audiência, viu, amiga? Obrigada também. Estão prontos. Manda beijo. Beijo! E quem quiser comprar forma de ovo? Só 10 reais. Só 10 reais. Então pronto. Obrigado aí pela audiência. É isso, gente. As pessoas ficam emocionadas. Eu fico totalmente emocionadas. E é o seguinte, tem gente assistindo ali o programa da comunidade. Tem mais uma casa aqui que falou assim, olha, Emerson, tem que vir na minha casa porque eu assisto o programa todos os dias e está aqui a casa. Tudo bem? Posso entrar? Posso entrar? O cachorro não morde, não? Não. Não? Qual é o nome do cachorro? Joquinha. Hã? Joquinha. Qual é o teu nome? Carolina. 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 E a senhora, qual é o seu nome? Daniela. Daniela. E o nome dessa bebê? Olha que bebê linda. Ana Esté. Olha a Ana Esté. Olha a irmã, a Ana Esté. Que linda. Lindinha. Quanto tempo ela tem de vida? Cinco meses. Cinco meses. Aí tem aqui, também tem mais gente aqui nessa casa aqui. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora mora aqui? Eu sou amiga dela. Ah, amiga? Lene. Ah tá, Lene. Olha aqui, estamos ao vivo aqui. Eu mostro aqui. Pega Rui. Estamos ao vivo no programa da comunidade. E é o seguinte, minha amiga. Valendo o prêmio. Vamos aqui. Valendo um prêmio da Ló de Variedade Salmo 91. Eu tenho certeza que vocês sabem a senha. Qual é o nome do nosso diretor do programa agora? Ivan Nascimento. Tem certeza? Sim. Será? Absoluta. Sim. Sim. Ganhou! Cadê aqui, ó? Ganhou aqui o prêmio aqui da Ló de Variedade Salmo 91. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, tá bom, minha amiga? Claro. Obrigada. Ah, tá. E ali ela vende produtos ali também, né? Se fosse jequiti, eu ia falar. Ah, e tem um arrozinho aqui, ó. Olha o arrozinho aqui, ó. Que delícia. O arrozinho, uma banana, hein, Rui? Vai muito bem, muito bem mesmo. Agora, minha amiga, é o seguinte... Você é o esposo dela? Sim, sou o esposo dela. Qual é o seu nome? David Santos. Estou casada há quanto tempo? Nós vamos fazer dois anos de casada esse ano. Dois anos. E tem a filha aqui, né? Sim, é Carolina Peixoto. Então, pronto. O seguinte. Obrigado, família, por assistir o programa da comunidade, por essa audiência maravilhosa, tá bom? Obrigado mesmo. É o seguinte, daqui a pouco eu volto, porque agora nós vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco eu volto. E o programa agora é o programa da comunidade. Obrigado.